Rapaziada, esse vídeo aqui vocês nunca viram no meu canal, eu não costumo, na verdade não tem vídeo meu, pode procurar no meio dos 400, quase 500 vídeos que eu já fiz de eu vendendo as coisas, não tem, mas esse vídeo é pra isso. Bom, vou explicar um pouquinho, dar uma pincelada do que é minha vida, vocês não estão nem aí pra saber da minha vida, mas pra vocês entenderem mais ou menos e falar pra vocês que hoje, no dia de hoje, eu vou estar trazendo um monte de itens pra vocês, colecionáveis, pra vocês adquirirem, se acharem que cabe aí na coleção de vocês, preços tranquilos, preços nada absurdo, de itens bacanas, itens legais que eu disponibilizei pra vocês, beleza? Montei minha lojinha, esse é o recado na verdade, o recado humor, tô parado em vendas, mas eu montei a lojinha porque também a gente precisa fazer girar, né? Trabalhei pra isso, mas vou explicar, solta a vinheta aí, vamos trocar uma ideia e vou mostrar minha lojinha pra vocês, mostrar item por item ali, até a galera já tá começando, já tá solto já a lojinha, a galera já vem perguntando algumas coisas e eu vou dar uma pincelada ali, você vai saber certinho pra não precisar ficar perguntando muita coisa, beleza? Mas qualquer coisa, tamo junto aí, é só perguntar qualquer dúvida, pode perguntar lá na lojinha também, é nóis! Solta a vinheta e bora pro vídeo! Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje então, vou mostrar a minha lojinha, cara, que eu montei lá no Mercado Shopping. Seguinte, eu vendo figurinhas desde 2010, acredita? Já fez esse ano, em abril, mas maio mais ou menos desse ano, fez 12 anos que eu vendo figurinha. Comecei lá em 2010 na Copa e aos poucos aí fui melhorando cada vez mais e hoje eu me sinto na minha melhor performance aí de venda, embora não esteja vendendo tanto. Bom, eu me preparei ao longo desses anos, entre 2018 até agora, me preparei, fui comprando bastante coisas pra vender agora na época da Copa. Mas, o que eu não esperava é que o YouTube e as redes sociais fossem me dar um boom tão grande assim e me ocupar tanto tempo, cara. Não imaginava que fosse ser tão bom, agradeço a vocês pra caramba, eu tô muito feliz por isso. E chegou um ponto, um momento aí, há uns dois meses atrás que eu precisei decidir, YouTube ou venda de figurinha? Ou os dois? Se eu fizesse os dois, os dois ia ficar ruim. Eu tava já começando a vender, a galera pedia pra mim, putz, eu ia responder só depois de dois dias, eu ficava uma semana até enviar. Eu até pedia desculpa pra pessoa falar, ó, você quer comprar? Mas tenha paciência, porque eu vou demorar pra responder. Eu não tava dando conta de responder no Instagram, no Facebook. E aí, eu resolvi parar. É melhor eu parar, porque tá ficando chato. Eu sempre fui bem atencioso, tentei resolver já na hora, a pessoa acertou ali, eu já envio no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia. Mas eu não tava dando conta, então eu preferi parar, cara, pra não perder a minha credibilidade como vendedor. Então, resolvi focar só no canal do YouTube. Foquei só no canal do YouTube, mas eu me preparei pra isso, me preparei pra vender, né? Então, eu tenho muita coisa pra vender, muito. Vocês não estão ligados de quanto material que eu tenho aqui em casa. Sendo assim, consegui dar uma reorganizada, adiantei um pouquinho no YouTube, tô agora mais tranquilo e consegui montar minha lojinha. Montei a lojinha por quê? Alguns produtos são difíceis de eu vender, tipo figurinhas avulsa, a pessoa passa uma listona. Pra eu ver uma por uma, aí a pessoa, ah, mas não quero mais, perco o tempo à toa. Então, esse tipo de serviço eu não consigo disponibilizar no momento, porque preciso muito de muito tempo. E YouTube figurinha é a minha segunda e terceira jornada, porque minha primeira jornada é outra, eu tenho meu trabalho fixo. Então, eu tenho que focar no trabalho fixo e depois pegar essa segunda e terceira jornada, que a venda de figurinha ficou como terceira jornada, né? E aí, o que eu fiz? Fui montando ao longo dessas últimas semanas alguns tipos de kits de envelopes, kits de figurinhas da Copa de 2014, tem de 2010 também. Algumas coisinhas assim, pacotinhos, fiz um esqueminha, fiz um bolão ali, deve ter uns 10 a 15 itens ali disponíveis na lojinha, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E pra mim fica muito mais fácil, você vai lá na lojinha, clica, pra mim só cai, ó, vendido, eu só imprimo a etiqueta, junto o negócio, cola a etiqueta e tchau, vai embora. Então, fica muito mais simples pra mim e eu consigo atender vocês, que muita gente pede coisas pra comprar, um monte de mensagem no Instagram que eu não consigo dar conta. Eu sei que tem venda ali, eu perdendo venda, mas assim é uma forma de eu conseguir atender vocês e também é lógico, né? Não vou ser hipócrita de também trazer um pouco de renda pra mim, que eu trabalhei pra isso e eu preciso também fazer agora, voltar o dinheiro que eu gastei ao longo desses anos. Bom, vou mostrar pra vocês a lojinha, tá? Como funciona e nós vai trocando uma ideia lá, vou mostrar item por item, beleza? Espero que vocês gostem e ao longo do tempo também eu vou acrescentando mais coisas, beleza? E eu vou postando ali no Facebook, no Instagram, nos Stories e tudo mais. É nóis, rapaziada, vamos pra tela do computador. Bom, rapaziada, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da lojinha, tá? E aí vocês vão cair aqui, ó, passa até uns negocinhos aqui, ó, seja bem-vindo, Léo Figurinheiro, canal do YouTube também, tem mais um monte de envelopinho. Então você vai cair aqui, ó, que pra mim até parece, ó, frete grátis a partir de R$120, olha que top. Então você encheu o carrinho por R$120, o frete sai grátis, top demais. Eu não sei se é só pra mim, porque como eu compro mais coisas assim, vendo também, então eu vou ganhando pontos e me libera isso daí. Eu não sei se pra vocês também vai aparecer isso. Vamos lá, bom, ó, aí tem busque por categorias, figurinhas e álbuns, apenas tem. Aí tem produtos recomendados, você aperta em ver mais, você vê todos, todos os produtos aqui. E umas coisas aqui, estão vendendo tapete aqui no meu negócio também. É, figurinha, aí que já aparece, tem alguns produtinhos aqui, enfim. Bom, você clica aqui em ver mais, ó, aí vai aparecer todos os produtos. Todos os produtos que eu tenho disponível. Vou mostrar pra vocês um por um. Essa figurinha aqui que tá muito barata, hein, R$199 mil, uma De Bruyne Ouro. Galera, é brincadeira isso daqui, tá? Isso daqui foi um vídeo que eu fiz, se você acompanhou aí. Eu fiz um vídeo zoando lá no começo, ó, tem até o vídeo aqui disponível, ó. Afinal, qual o valor das extras? Então eu fiz um vídeo pra mostrar que a galera tava meio que alucinada, né? Tava muito alucinada por preços. Então eu fiz, deixei até na descrição aqui, que na verdade, isso daqui é apenas uma crítica, na verdade, né? Porque você coloca o preço que você quiser no mercado livre, né? Então eu coloquei R$199 mil. Vale R$199 mil? Não vale. Nunca vou vender. Mas eu deixei aí, né? Vai que alguém compre. Então eu ficaria muito feliz de vender ela. Mas, vamos lá. Vamos pro que interessa. Isso daqui é só zoeira, hein? E teve comentário pra caramba, rapaz. Nossa, teve muito comentário. Mas vamos lá. Ó, agora é sério, hein? Porque lá é só zoeira. Ó, tem esses seis envelopes aqui. É um kit com seis envelopes diferentes de Copa do Mundo 2010 a 2018. Então são dois tradicionais aqui, ó. Com escritas diferentes, ó. Cinco cromos e cinco stickers. Aí tem esse sul-americano aqui. Tem esse tradicional, que é italiano. Tem esse sul-americano de 2010 e o de 2014. Por R$45,00. E aí o frete, dependendo de onde você estiver aí, vai ser um frete, né? Tem outra fotinho de costa aqui. Fotinho da frente. Top demais. Tem esse daqui também, que é o mesmo. Só que vem um pacotinho de 2006. E esse sai R$90,00 os sete pacotinhos. Então eu teria de 2006 até 2018 pacotinhos de Copa do Mundo aí disponíveis. Só o de 2006, R$45,00, tá? É R$70,00 de 2006 ao 2010. Só os tradicionais ali, né? Esse daqui é o italiano, na verdade. É uma versão, eu acho mais bonito. Um dos pacotinhos mais bonitos que existe. Eu acho esse daqui, cara. Acho muito top. 2006 eu gosto pra caramba, né? R$70,00. Então, você quer... Ah, quero começar a completar com o pacotinho. Você já tem o de 2018. Você pega esse kit aqui por R$70,00. Vai ter de 2006 até 2018. Então, de 2006 até 2022. Você vai estar garantido com seus pacotinhos aí. Aqui é um kit, cara. Se você quer começar a colecionar pacotinho lacrado, eu tenho um vídeo. Eu até mostro o vídeo aqui, ó. Dá pra você vir toda a coleção minha de envelope, né? Tenho, nossa, uns 400 pacotinhos mais ou menos. Mas tudo aleatório. Tem de infantil, tem de super-herói. Tem tudo, cara. Tem de cards também. Mesmo não fazendo, se aparece eu vou guardando. Tem de Copa do Mundo. A maioria é de futebol, na verdade. Mas tem muito pacotinho. Então, aqui foi um kit, cara, que eu fiz pra galera que quer começar a colecionar e não tem nada de pacotinho. Esse kit vem 48 envelopes. Na verdade, eu acho que vem até 50, tá? Mas eu coloquei 48 pra não ter erro. Se for um ou dois a mais, amém pra vocês aí. Pra não ter problema na hora de vender. Mas 48 envelopes sem nenhuma repetição, cara. Por R$35,00. Sai, tipo, nem um real. Mesmo com o frete aqui, vai sair um real cada pacotinho. Então, pra começar, isso daqui é um... Nossa, você chuta lá na frente. Ah, e uma coisa da hora. Olha só. Aqui não vai dar pra eu mostrar. Eu não sei onde aparece também. Mas, olha, tinha 30 disponível. Eu disponibilizei aqui um cupom, cara. Pra esse anúncio aqui, ó. Esse anúncio de 48 envelopes sai por R$35,00. Tá barato, né? Então, se você apertar aqui pra comprar. Clicou aqui pra comprar. Estamos preparando. Eu não vou conseguir comprar, porque a loja é minha, né? Então, não tem como eu comprar na minha loja. Mas eu não sei em que lugar que vai aparecer. Mas vai aparecer pra você preencher um cupom. Se você colocar, ó. Esse cupom aí, LEO15. Você ganha 15%. Vai sair, tipo, R$29,00. E o Caio Anderson. E o Caio Anderson veio trocar ideia comigo. Eu falei, cara. Se você quiser ainda, testa esse cupom. Ele foi lá e testou o cupom LEO15. E dá certo. Só pra esse anúncio aqui, ó. Só pros 48 envelopes. Então, de R$35,00. Já tá barato. Vai cair R$29,00. Esse cupom vai valer agora do dia 15 de outubro até o dia 31 de outubro. Então, para o mês de outubro vai estar valendo esse cupom. Então, usa ele agora em outubro, hein? Depois volta pros R$35,00. Proma, ó. Já tá baratinho já. E tô deixando mais barato, hein? Vamos lá. Ó. Tem essas figurinhas aqui, ó. São 110 figurinhas da Copa de 2010 por R$65,00. Essas 110 figurinhas tá na descrição especificado certinho a quantidade ali que tem de figurinha sem repetição. Eu acho que tem na descrição. Então, é só você dar uma descidinha aqui e ver na descrição, beleza? Então, 110 figurinhas. Tem alguns lotes. Tem nove lotes disponíveis. Já foi vendido, então, ó. Porque tinha dez, se eu não me engano. Eu coloquei tudo redondinho. Já vendeu um, então. Ó que maravilha. Tá vendendo, hein? Postei ontem, hein? Ontem, mas eu tô gravando ontem, tá? Na verdade, eu tô gravando hoje, mas vai sair o vídeo amanhã. Então, não faz nem três horas que eu postei e já alguns itens já venderam. Esse daqui, 218 figurinhas sem repetição de 2014. Vendeu também, cara. Vendeu um. Agora, nessas três horas, vendeu um. Que um cara que já me conhece no WhatsApp me chamou e comprou pelo WhatsApp. R$55,00. Vem 218 figurinhas sem repetição, beleza? As figurinhas já são aleatórias, tá, galera? Não passo o número. Já tá separado. Já não vou ficar vendo o número, ainda mais nessa situação que eu tô. Então, figurinhas é garantido 218. Talvez também tenha até 220, um pouquinho a mais aí. Mas 202, 18 garantido. Figurinhas aí por R$55,00. Sai pouco mais de R$0,20, mais ou menos. Então, é um preço que, cara, não acha. 2014, não acha por esse valor. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Mais de 2014. Mil figurinhas de 2014 por R$219,00. Aqui vem figurinhas com repetição, tá? Impossível não vir figurinha com repetição, né? Mil figurinhas. Então, vem figurinha com repetição. E eu até explico na descrição a porcentagem de figurinha que vem, de jogadores e tal. Até dou uma pincelada ali. Mas, não tem como também você escolher. Ah, Léo, eu quero escolher passar a numeração. Não tem. O lote já tá fechado. Se você comprar, eu vou pegar esse lote aqui. Opa, vendeu um lote, hein? Eu acho que tinha cinco aqui. Tinha cinco, eu acho que vendeu um. Então, esse lote aqui já tá montadinho. Eu já mando ele direto pra você. Beleza? Já tá no esquema. Não tem como ver nada. Ó, tem esse álbum aqui também de 2018. É um álbum prata. Ele tá lacrado no plástico, rapaziada. Tá no plástico, ó. Top demais. R$290,00. R$290,00 a pila. Rapaz, eu tinha nove dele aqui. Tinha nove. Eu devo tá com três aqui. Tem dois disponíveis, mas eu acho que eu tenho mais um que eu vou guardar pra mim. Tá acabando. Tá acabando também. Ó, isso daqui é o álbum de 2018. É o capa dura. Frete grátis dele? R$549,00. Chegará... Ah, chegará grátis, ó. Chegará grátis de terça-feira. É frete grátis, ó. R$549,00 com frete grátis daqui. Top demais. Só clicar no comprar e já era. Vamos ver o que mais tem. Vem todas as figurinhas, tá? Soltas pra você colar. Tá escritinho na descrição também. Álbum capa dura. Completo com 682 figurinhas soltas para colar. Tá escritinho, tudo descritinho lá. Esse daqui... Ixi, esse daqui os buracos começam a ficar mais embaixo. Ó, tem dois anúncios dele, tá? Um, dois e oitocentos e um, dois e quatrocentos e cinquenta. Na verdade, por causa das taxas aqui, o Mercado Livre, ele põe um precinho maior. Na verdade, eu coloco, né, pra cobrir as taxas. Mas dois e quatrocentos e cinquenta é o valor do álbum de 2006, completo, com todas as figurinhas soltas pra colar. Isso daqui é relíquia. Na verdade, tem até dó de vender ele. Tem dó de vender, rapaz. Nossa senhora, é difícil fazer um hoje em dia. Pegar do zero, esquece. Não faz nem a paulada. Muito difícil. Vamos lá, o que mais tem aqui? Ah, eu montei isso daqui, ó. Vem um estádio, tem dois kits desse, ó. Esse e esse. Duzentos e cinquenta figurinhas no pacotinho, né? Pacotinho, duzentos e cinquenta figurinhas, dá cinquenta pacotes, né? Cinquenta pacotes, então, mais a caixa do box estádio, beleza? A caixa do box estádio por duzentos e noventa reais. Tem aqui quatrocentos e noventa reais, vem quinhentas figurinhas embaladas aí, lacradinhas, com a caixa também do estádio. Quatrocentos e noventa pila. Temos mil figurinhas lacradas por setecentos e noventa e nove reais. Temos quinhentos envelopes. Aqui já começam as caixas, né? Caixa de quinhentos envelopes por mil e oitocentos. Sai cerca de três e sessenta cada pacotinho. Isso daqui eu já fiz anúncio já, já tinha feito anúncio. Tem essa daqui que sai três e cinquenta e oito, são mil envelopes. Uma caixa lacrada, três mil e quinhentos e oitenta. Essas duas aqui, cara, embora estejam na minha loja, já estavam na minha loja, voltou. Ficou uns vinte dias parado porque não estava dando conta de tanta demanda. Agora voltou, mas voltou pouca também, ó. Tem duas disponível. Então, essas caixas aqui, na verdade, são em parceria com a nova papelaria aqui de Jaú. Não tem muito a ver comigo. É direto, na hora que a pessoa compra aqui, eu já imprimo e mando... Na verdade, não imprimo. Eu pego o PDF da etiqueta e já mando pro cara da nova papelaria. É ele que encaminha pra galera aí. Isso não tem a ver comigo, mas garantia ela é o figurinheiro. O cara da nova papelaria... Papelaria. O cara da nova papelaria, o Fábio, é meu primo. Então, relaxa que tá tudo em família aqui. Bom, ele tem esse daqui e o último aqui tem um álbum das Copas das Confederações, cara. Completo pra colar todas as figurinhas soltas, mais o álbum intacto, bonitão, por R$349,00. Beleza? Então, esses são os itens que eu tenho aqui disponível nas minhas lojinhas aqui. Top demais. Agora sim, agora ficou fácil, né? Ficou gostoso agora. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha lojinha. Ah, que bonito. Ficou top, hein? Ah, caprichei aqui, ó. Fiz até uns negocinhos, ó. Olha, o figurinheiro, top demais, hein? Espero que vocês tenham gostado aí da lojinha. Espero que se divirtam. Em breve eu vou colocar álbuns completos que eu tenho também pra vender. Tem algumas coisas também de... Até brasileiro, talvez eu disponibilize. Vai depender um pouco do meu tempo, né? Mas eu vou focar um pouco mais em Copa do Mundo. Fechou? É nóis. Muito obrigado. Fica em paz. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!